A alimentação infantil desempenha um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. É importante oferecer uma dieta equilibrada e variada, fornecendo os nutrientes necessários para o seu crescimento, bem como promover hábitos alimentares saudáveis desde cedo. Aqui estão algumas diretrizes e recomendações gerais para a alimentação infantil. 1. Aleitamento materno. A amamentação exclusiva até os 6 meses de idade é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. O leite materno é considerado o melhor alimento para os bebês, pois fornece todos os nutrientes essenciais e anticorpos necessários para fortalecer o sistema imunológico. 2. Introdução de alimentos sólidos. Por volta dos 6 meses de idade, os bebês podem começar a receber alimentos complementares, além do leite materno ou da fórmula infantil. É importante introduzir alimentos gradualmente, um de cada vez, para identificar possíveis alergias alimentares. 3. Grupo de alimentos. A alimentação infantil deve incluir alimentos de todos os grupos principais, como cereais, arroz, aveia, trigo, frutas, legumes, proteínas, carne, peixe, ovos, leguminosas, laticínios, leite, queijo, iogurte e gorduras saudáveis, azeite de oliva, abacate. 4. Evitar alimentos processados e açúcares adicionados. Alimentos industrializados, como salgadinhos, refrigerantes, doces e fast food. Devem ser evitados na dieta das crianças. Eles geralmente são ricos em açúcares, gorduras saturadas e aditivos alimentares, oferecendo pouco valor nutricional. 5. Porções adequadas. É importante oferecer porções adequadas de alimentos, levando em consideração a idade e as necessidades individuais da criança. O tamanho das porções deve ser ajustado para evitar o excesso de calorias e promover um peso saudável. 6. Bebidas. A água é a melhor opção de bebida para as crianças. Sucos de frutas naturais devem ser limitados e evitados refrigerantes e outras bebidas açucaradas. 7. Envolvimento das crianças. Incentivar as crianças a participarem na escolha e preparação dos alimentos pode ajudar a promover uma alimentação saudável. Também é importante criar um ambiente familiar positivo em relação aos alimentos, com refeições em família e exemplos saudáveis dos pais e cuidadores. É importante lembrar que cada criança é única. E é sempre recomendado buscar orientação de um pediatra ou nutricionista para adaptar as recomendações às necessidades individuais da criança, especialmente em casos de alergias, restrições dietéticas ou condições de saúde específicas.